Curitiba goleia no primeiro jogo treina em preparação à Série B do Brasileiro. E o Ruto Ferreira fez alguns testes na equipe. Roda a vinheta e a gente vai falar sobre isso agora aqui no Podcast C. Olá, olá, meu amigo, minha amiga ligada aqui no Podcast C. Eu sou o Gabriel Sof, uma honra, um prazer estar aqui convosco mais uma vez para falar sobre notícias de Atlético Curitiba, nesse caso, do Verdão, aqui no canal Podcast C, onde você sabe de tudo sobre a Dupla Atletica. Convido a você que está chegando agora no nosso canal a se inscrever aqui, vir conosco nessa caminhada, acompanhando a Dupla Atletica Curitiba, a Dupla Atletica, com lives, com vídeos informativos como esse, com opinião, enfim, muita coisa legal que você pode acompanhar aqui conosco no nosso canal. Se você está chegando agora, não é inscrito, seja bem-vindo. Também convido você a deixar o like, dar o seu comentário, a sua opinião sobre esse vídeo que falaremos aqui. E se você quiser e puder, participe do nosso clube de membros, R$ 2,99 por mês apenas, muito conteúdo exclusivo para você, mais barato que uma gasosa. Se a gasosa perto da tua caixa estiver custando menos de R$ 2,99, me avisa que eu vou comprar aí perto também. Vai ter que ser a gasosa de dois litros, não pode ser a R$ 600, não. E convido você, se você quiser também, pode nos ajudar ainda mais, o nosso trabalho, estruturar o nosso trabalho, sua colaboração e você estar mais próximo da gente. Mas se você está vendo esse vídeo aqui, agradeço desde já por estar conosco acompanhando a Dupla Cetiba. Hoje, nesta quarta-feira, dia 10 de abril, o Coritiba teve seu primeiro jogo de treino em preparação à Série B do Campeonato Brasileiro e goleou o Rio Branco de Paranaguá por 4 a 0. Os gols do Verdão foram marcados por Matheus Frizo, Jean-Gabriel Brandão e um gol com. A atividade teve dois tempos de 40 minutos e o Coxa começou com o time titular com Pedro Morisco, Nathanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jean-Gabriel, Arius, Fluminho e Paulista, Matheus Frizo, Figueiredo, David Daora e Leandro Damião. Você pode notar aí a presença do David Daora no time titular. Ele está no lugar do Robson. Robson que está machucado, vai perder as duas primeiras rodadas aí da Série B. Duas rodadas é o que está previsto inicialmente. E o David Daora foi a peça utilizada pelo Guto Ferreira nesse jogo treino para ocupar essa posição. Então vamos ver agora se o Guto vai manter isso até a estreia da Coxa na Série B na semana que vem ou vai mudar, vai optar por outro jogador. Lembrando que o Curitiba tem mais um jogo treino antes da estreia na Série B contra o Operário no próximo sábado. Ou seja, um jogo com potencial maior. O Rio Branco, o Leão da Estratinha, ele está em preparação para a Série B do Estadual. O Operário vai disputar a Série B do Brasileiro, ou seja, um adversário mais próximo do que o Curitiba vai encarar ao longo da temporada, da mesma competição. Então um jogo treino, digamos assim, mais complicado, em tese. Vamos ver se o Curitiba vai manter a estrelação, vai manter o David Daora no lugar do Robson. Lembrando, Curitiba estranha na Série B do Brasileiro contra a Ponte Preta em Campinas no dia 19, 20 ou 21 de abril. A CBF ainda não definiu a data, teve uma questão junto com o contrato de TV que atrasaram. A CBF ainda não soltou o calendário, a tabela específica da Série B do Brasileiro até agora. Um problemão para o Torxador do Corxo, que quer se programar também para acompanhar seu time. A CBF está dando um vacilo aí com isso que é brincadeira. Mas a gente fica na guarda do anúncio dessa tabela específica, detalhada, como se diz, na Série B do Brasileiro e também na guarda esse jogo treino. Contra o Operário, como falei anteriormente, um jogo treino, vamos dizer assim, mais próximo da realidade do Curitiba, mais complicado do que com o Leão da Estradinha, como falei, vai disputar a Série B do Paralense e começa em março. E aí, torcedor, o que você achou? Gostou dessa goleada? Achou o adversário um pouco fraco? Você acha que o David Daora é o jogador para jogar no Guardão Robson ou precisa de outro jogador nessa posição? Deixe aqui nos comentários e, lembrando, não deixe de deixar o like, se inscrever no canal e, se quiser, participe do nosso clube de membros. Tá certo? A gente volta a qualquer momento com mais informações da dupla atletiva aqui no canal. Te vejo mais tarde. Tchau, tchau.